Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bisply, meu nome é Daniel e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês esse voo com o drone da hotel Ivo Nano Plus, estamos aqui na Praia da Barra no período de amanhã, então é um período muito bom para a gente poder fazer algumas filmagens aqui, a praia está vazia e hoje é um dia bem legal, o mar está bem calmo, não tem quase vento. Antes de mais nada, peço a vocês que deixem o seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e para poder acelerar, não tomar o tempo de vocês, daqui até o nosso objetivo que são as ilhas de Júpiter, vai ser simplesmente eu vou acelerar aqui o vídeo né, para que a gente possa conversar, mas sem perder muito tempo né, então estamos aqui com o drone da hotel, a gente está aqui numa, voando aqui numa altura de 28 metros mais ou menos, a nossa velocidade média em direção à ilha está na faixa de 28 km por hora, nós temos poucos ventos hoje que estão aí na faixa de entre 28 e 10 km, então isso ajuda bastante. Nós estamos com um sinal muito bom aqui de satélite, ainda já estamos nos aproximando da ilha com o nosso objetivo e estamos com 77% de bateria, a ideia é fazer uma órbita aqui ao redor dessa ilha, dessa primeira ilha e vamos aqui, eu desacelerei o vídeo e agora a gente começa a nossa órbita aqui, a gente já vê os pássaros voando próximo aqui, é muito comum nessa região, essas ilhas são muito procuradas para passeios turísticos e pesca submarina né, a gente vê bastante barcos aqui no período do verão, é muito comum esse tipo de coisa, esse tipo de turismo aqui nessa região. Tem gente que consegue chegar aqui até de stand-up, vem aqui e volta depois, para isso o mar precisa estar bem calmo, equivalente ao de hoje, vento praticamente nenhum, essa ilha ela é interessante que você olha para ela e vê ela lá da praia, parece só uma ilha comum, mas do outro lado dela ela forma uma pequena baía bem interessante, ela tem uma formação bacana, assim como todas as ilhas desse arquiteto, assim o Altel ele começa a enxergar algumas coisas aqui pelo sensor dele né, achar que está próximo alguma coisa que vai bater, isso é por causa da água tá, então é comum esse tipo de alerta, mas daqui a pouco ele recalibra sozinho e entende que ele não está próximo de nada que possa ir de impacto né. Ao fundo vocês estão vendo ali a praia da Barra da Tijuca, ela é bem extensa essa praia aqui no Rio de Janeiro, algumas lajes, alguns períodos do ano quando o mar fica bem forte, mas alguns surfistas vêm aqui nessa região né, dessas lajes, com auxílio de jet ski, praticar o seu afim ondas bem grandes né, então normalmente são surfistas profissionais com bastante experiência em ondas de grande tamanho. Nessa volta que a gente está dando aqui, dá para ver a vegetação bem ralinha né, na ilha, então essa vegetação aí, ela não é tão densa enquanto a gente vê em outras ilhas aqui, em outros arquitélagos aqui no Rio de Janeiro, ela tem pela altura dela e pela forma como o mar bate aqui nessa região, a água bate nessa região, é muito comum você ver essa formação vegetal aqui bem baixa né, essa vegetação bem baixinha, até porque não tem como, tem muita formação e poucas plantas conseguem crescer nessa região devido a alta salinidade né, e pouco espaço para o desenvolvimento delas né. ali você consegue ver já alguns barquinhos bem próximo à ilha, o pessoal deve estar mergulhando ali, é muito comum isso. Nosso objetivo aqui, ah o fundo ali, vocês estão vendo a Pedra da Gabra, muito bacana né, e nós temos também bem ao fundo o Cristo Rio em torno alto, passando agora na direção ali onde está a bateria e depois nós temos também ali na direção do sinal do rádio ali, um pão de açúcar né, muito legal esse visual aqui, então a gente consegue ter uma noção total praticamente de todas as, de toda a orla aqui do Rio de Janeiro. Aquela ilha mais ao fundo ali, nós já visitamos ela uma vez, nós partimos com o drone lá do mirante do Ujoá, e nós já fizemos aquela ilha ali também, e existem outras ilhas mais mais ao fundo, mas esses mini drones não são capazes de chegar lá e retornar de maneira segura, então não dá para arriscar ali, você precisaria de um DJI Mavic Classic, alguma coisa desse tipo, para você conseguir alcançar essas ilhas mais distantes, você tem que ter uma autonomia de bateria maior, motores mais fortes, para ter uma velocidade maior, para alcançar esses pontos. outros, inclusive é necessário também um sistema de transmissão e recepção, também mais eficiente dada a distância, então esses mini drones, DJI MIM 1, 2, 3 e Altel, Ivo Nano Plus, eles não conseguem chegar tão distante assim, partindo da praia, ok? Estamos chegando ao fim da nossa órbita aqui, e nessa ilha do arquipélago das Ilhas Tijuca, a gente pretende fazer outra órbita similar a essa, só que é outra ilha, né? E eu espero aqui que vocês tenham curtido esse voo, o Altel, ele garante realmente imagens muito legais, ele aí está totalmente no automático, ele fica calibrando ali o balanço de branco toda hora, vocês vão perceber, a velocidade, o ISO, eles ficaram fixos, até porque a gente está com uma condição de luz bem tranquila aqui hoje, e agora a gente já está a 64 metros de altura, aqui nesse voo, uma distância de um quilômetro e meio, mais ou menos, então pouquíssimo impacto aqui em termos de velocidade, algumas fotinhos aí para registrar, e agora estamos retornando de novo, eu estou colocando o vídeo acelerado. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do nosso AirData, aqui mostrando onde nós já fomos, onde nós estamos indo hoje, como foi a nossa rota, legal esse aplicativo, porque ele permite que a gente veja isso, e essa é a nossa próxima visita, a partir, talvez, do mesmo ponto, né? Aqui tem alguns resumos no AirData para vocês poderem ver, é interessante, para saber o que nós tínhamos aqui no momento do nosso voo, e aí agora a gente já está, já se aproximando aqui da praia, novamente, estão aí as condições de temperatura, vento no dia de hoje, visibilidade, então o AirData nos dá essas informações completas aí, é muito bacana, e para a gente fazer uma análise do nosso voo, olha lá, como eu disse para vocês, 9 km por hora de velocidade de vento, então, super tranquilo, qualquer um desses drones pequenos, eles são capazes de resistir a essa velocidade do vento. E, por último, compartilhar com vocês aqui essa parte do AirData, que é bem legal, que permite que vejamos aqui como é que estavam os sinais, o sinal de rádio, em cada ponto de passagem, ele vai gerando um login para a gente com essas informações, aí a gente consegue perceber em que momento a gente tem um sinal de melhor qualidade, pode estudar essa rota, isso é bacana para você fazer outros voos depois, e saber até onde o seu rádio garante uma qualidade bacana de sinal, para você não ser pego de surpresa aí no meio do caminho. É nosso voo chegando ao fim, vou mostrar para vocês, lá no fundo é o quebra-mar, né, de onde nós decolamos, aqui na Praia da Barra, nessa manhã, linda, linda, um pouquinho de neblina, né, mas nada assim que atrapalhasse o nosso voo, a visualização de tanta beleza natural aqui nessa praia maravilhosa. Então é isso, nós estamos aqui nesse ponto, nesses deckzinhos aqui, e pode ver pela biruta, né, que o vento está bem, bem fraquinho, então, ótimo ponto de referência, aqui na parte da tarde costuma ter o pessoal do kitesurf, e é isso, espero que tenham curtido o vídeo, até a próxima, e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.